Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Você Pergunta, Eu Respondo, vídeo 5 sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, antes de responder as perguntinhas da galera aí, só lembrando que eu estou respondendo nesse vídeo as perguntas que vieram da comunidade do YouTube onde eu fiz uma pesquisa fazendo essa pergunta e a galera veio embaixo da pesquisa fazendo essas perguntas e todos que fizeram a pergunta eu venho tentando responder nos vídeos de segunda-feira, tá certo? É nesse link aí, comunidade do YouTube. Vamos à primeira pergunta então. Olha, eu já fiz vídeos falando da Constituição Federal Jurídica do Bradesco Private Bank e eu estou seguindo um roteiro aí para falar de contas jurídicas, né? Então, do Itaú e da Caixa, também eu irei fazer em breve falando dessas duas contas jurídicas. Mas, de antemão, eu já posso dizer que entre o Itaú e Caixa é em termos de qualidade de sistemas, qualidade de sistemas mais avançados, de crédito, cartões, o Itaú é muito mais avançado que a Caixa Econômica Federal, tá bom? Segunda pergunta vem de Luiz Henrique. Bom, um abraço aí para todos vocês de americana, interior de São Paulo aí, tá certo? Olha, meu amigo, a conta Van Gogh é uma conta mediana, logicamente ligado para alta renda de 4 mil a 10 mil reais, tá? É uma conta onde você tem um gerente exclusivo dentro da agência de varejo separada para clientes de Van Gogh e clientes de varejo, tá? E algumas também tem dentro da própria agência o varejo, o Van Gogh e o Select, tá? Porém, no Van Gogh não existe agências exclusivas, apenas Van Gogh, como existe no Select, tá? O pacote de serviço do Van Gogh varia também de acordo com o segmento que você adquiriu dentro da agência. Se sua empresa tem convênio com a empresa, você tem alguns benefícios mais sendo funcionário da empresa com convênio com o Santander, tá? Se você é um cliente que usa muito banco físico, que você vai muito na agência, quer agilidade, quer qualidade, quer rapidez, O Van Gogh é bom porque você não pega a fila, né? Ou você pega a fila com mais rapidez no atendimento, tá? Diferente do cliente varejo que espera, espera, espera ali uma hora do agosto na fila para ser atendido. O Van Gogh tem atendimento mais exclusivo, direto com o seu gerente, pelo WhatsApp, por e-mail, né? E tem os benefícios de investimentos, da conta, cheque especial, limites, cartões bons, né? E vai depender de você para que serve para você essa conta Van Gogh, tá? Se o que eu falei aqui agora encaixa no que você precisa, então o Van Gogh é bom para você, tá bom? Bem, se você pediu o cartão do seu Amex Gold, dezembro de 2016, para cá, então o seu cartão, ele é um cartão ligado aos cartões do Bradesco. Pelo aplicativo app Bradesco, você tem acesso de ver o seu limite, né? Se for esses cartões que eu estou falando, o período que você adquiriu o Amex, tem onde você vê o limite no aplicativo e também no site do Bradesco mostra o limite, né? Mesmo ele sendo pré-estabelecido, tá? Compras parceladas pelo aplicativo também, tá? Ou pelo site, tá? Ou pelo site. E alterar a data de vencimento ligando para a central Amex, tá? Agora, se o seu cartão Amex é antigo, então é direto pelo site do Amex, não tem app, tá? Seria direto no site do Amex. E nem todos os cartões Amex migraram para o Bradesco ainda. Então tem essa dificuldade, alguns clientes Amex conseguem, outros não, tá? Então seria dessa forma que você conseguiria. Para mudar o vencimento, só ligando na central do Bradesco, tá bom? Olha, eu não tenho nenhum vídeo falando do score do Itaú, tá? Porém o Itaú não trabalha com rate, trabalha com score de 0 a 2 mil, tá? Sendo que de mil para baixo, dificilmente alguém consegue alguma coisa com o banco. Porém, existem as exceções, tá? Para você conseguir um cartão, cheque, limite e estar na alçada do gerente, precisa estar acima de mil pontos. Mesmo assim, não é garantido ter os seus créditos liberados, tá? Se você teve problemas com o Itaú ou com o grupo do Itaú, dificilmente você conseguirá também, tá? E se você teve alguma lista no banco, dificilmente você conseguirá também. Se você tiver um score legal no Serasa, no Boa Vista, e no Itaú também tinha uma pontuação legalzinha, provavelmente quando você abre uma conta, os créditos vêm imediato, tá? Principalmente se você abre no Niclésia, no Itaú Personalité, que aí o gerente tem uma alçada melhor, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, independente, você pergunta, eu respondo o vídeo 5. Vamos para os abraços então! Um abraço pessoal aí de Arassatuba, de Nilson Marcelino Silva, de Arassatuba, um grande abraço para o meu amigo. O pessoal de Ubatuba, H. Menon Batista e Neide Costa, Alex Costa e Adriana de Oliveira, aí de Ubatuba, litoral paulista. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. O pessoal aí de Santos, de São Vicente e o pessoal aí também de Guarujá, tudo interior de São Paulo, litoral paulista aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!